O lugar mais alto pra se estar, Senhor, é aos Teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Mas adorarei somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Por isso que nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Mas adorarei somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, Eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Tu és o meu amado. Somente a Ti, Jesus. 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 Obrigada.